Ainda bem que tu chegou, ó. É esse carro aqui. Deve estar acontecendo algum engano. É engano não, é só pra tu abrir a porta mesmo. Foi que eu te chamei. Eu acabei saindo nas pressas de casa, aí eu esqueci a chave lá. Aí eu liguei pra tu pra tu vir aqui e abrir a porta, parceiro. Cidadão, não me leva mal não. Mano, eu não vou fazer esse serviço não. Hoje, qual foi, porque... Eu não sei nem se esse carro é teu. Aí vai eu abrir esse carro aqui. O Bel, vem pra quem? Vem pra mim que abriu o carro, né? Ó a tua cara, pô. Eu tenho 11 filhos pra criar. Hoje, qual foi, meu Deus? Tá desconsiderando, né? Tá me julgando só por causa da minha tatuagem, é? Eu sou trabalhador, rapaz. O dinheiro que vai pra tu é honesto. Ih, meu véi, sei não, viz. Sei não o quê? Abra o carro, vou lhe pagar, rapaz. Só não quer arrumar problema pra mim, hein? Confiança, rapaz. O carro é meu. Fazer, eu fazer. Ai, meu véi, tudo certo aí, viz. Tu é bom, tu é bom. Vou te indicar pros amigos meus. Cadê meu carro, hein? Ô, irmão, tu viu um carro que tava aqui? Carro? É, não vi carro nenhum aqui não, viz. Uff, isso que eu sei, teve que eu deixei lá aqui. Eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu vou te dar...